Olá meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também e vamos aqui para mais um vídeo. Dois recadinhos bem rápidos, o primeiro, nós estamos procurando aqui um programa para continuar fazendo as nossas lives, certo? A gente passou o tempo limite do Stream Art, porque a gente fez lives praticamente o mês inteiro, tanto pela parte da manhã, 6h30, 7h da manhã, quanto à noite, nossas lives diárias, e a gente acabou excedendo o limite que eles disponibilizam. O Restream, a gente encontrou alguma coisa estranha ali no programa, a gente optou por não utilizar mais ele, certo? O OBS, infelizmente, é muito pesado, a gente fez testes, cai a live e puxa muita internet, é muito complicado, para o nosso sistema aqui é muito pesado, certo? Mas a gente tem fé em Deus, o criador vai dar um jeito, a gente vai sim, assim que encontrar um programa que a gente consiga utilizar, vai dar tudo certo, a gente vai continuar fazendo as nossas lives diárias para a glória do criador, para a glória dele, certo? Segundo recadinho, muitas pessoas reclamando do som baixo dos nossos vídeos, assim, eu já tentei de tudo, meus amigos, certo? Utilizando o máximo aqui do volume na gravação, então tentem aumentar aí, se estiver baixo, tentem aumentar o máximo aí, desculpe aí, não tem o que eu fazer, certo? Eu uso aqui o Ocam para gravação de tela, e eu estou no limite máximo ali do áudio dele, certo, meus amigos? Mas a maioria diz que o áudio está bom, apenas para algumas pessoas, que o áudio está baixo, né? Então, vamos aqui para o tema do vídeo de hoje, agradecer aqui ao Max Almeida, que enviou uma matéria para nós, Lembrando, se você quiser aí que a gente faça algum vídeo de alguma matéria que você encontrou, algum assunto legal, importante, envia para nós nos comentários aí, comente, né? Comente ali do que se trata o tema, né? Que a gente vai estar aí fazendo com todo carinho aí o vídeo para você. Hoje o vídeo é para o Max Almeida aqui, certo? Para todos vocês também. E ele enviou uma matéria muito legal aqui, um recorde, tá, meus amigos? Um recorde de 4 mil quilômetros, certo? Transmitido aí através dos nossos amigos radioamadores, certo? Para você entender esse tema aqui, convido você que não assistiu essa live aqui, ó, feita há três dias atrás, né? Radioamador, né? Prova à Terra Plana. É fatos históricos, fatos técnicos, né? Uma matéria baseada, certo? No estudo, né? E aqui é divulgado pelo doutor Durval, certo? Então, eu convido você a também acompanhar a página dele. É uma matéria bem longa, né? Mas nós lemos toda a matéria no nosso vídeo. Se você gosta de leitura, né? Essa aqui é uma matéria, essa página aqui é para quem gosta mesmo de pesquisar. São matérias longas, certo? Para quem gosta mesmo de Terra Plana. Eu estou trazendo todas essas matérias aqui para o canal, certo? Então, fica aí o convite, certo? Siga também o doutor Durval aqui na página Terra Flat. Então, vamos aqui ver do que se trata isso. Registrado o novo recorde aí de mais de 4 mil quilômetros de uma transmissão de radioamador. Tem isso lá em 2018, né? Nesse último domingo, 5 de agosto de 2018, Mark Turner, colega radioamador da Irlanda, conseguiu trabalhar a estação D4Z, localizada nas ilhas de Cabo Verde, ao largo da costa da África, em 144 MHz, vencendo uma distância de cerca de 4.163 quilômetros. Mas por que isso é um recorde? Porque existem transmissões mais longas, né? Mas por que isso é um recorde? Porque, meus amigos, isso aqui foi transmitido em linha reta e ainda por cima do mar. Lembrando, quem assistiu a nossa live, né? E leu ali o estudo do doutor Durval, sabe muito bem que ondas eletromagnéticas, o mar não reflete essas ondas eletromagnéticas. Elas não são refletidas pelo mar. Pelo simples motivo que não existem antenas transmissoras e receptoras, né? Retransmitindo esses sinais aí para as antenas próximas. Então, esse sinal, ele saiu aqui de Cabo Verde até a Irlanda, em linha reta, por cima do mar, certo? Através de antenas divisadas. A gente já vai ver aqui. Olha que interessante, né? Olha aqui, na Irlanda, o Mark aí, ó, utilizou uma antena direcional, né? Em polarização horizontal, né? Instalada a cerca de apenas 7 metros do chão, né? Um pré-amplificador para RX e 400 watts aí de potência de transmissão, ó. Ó, a antena aqui é de 11 elementos, né? Utilizada por Mark, 11 elementos, tá? Antena de 11 elementos a 7 metros do chão, né? No QCO, o que significa QCO, né? O QCO é uma retransmissão de mensagem, certo? Então, né, QP-Copon, VTR-01, iniciando em código zero, qualquer QR ou QRU, só jogar na rede. Quem entende um pouquinho só de código Q vai lembrar, vai saber do que é um QCO, né? Nota que ela foi utilizada a polarização horizontal, tá, meus amigos? O que seria uma polarização horizontal? Antena é um sinal por visada, né? Então, no continente, nos continentes, o que acontece? Eu tenho um rádio amador na minha casa. O rádio amador, o meu equipamento vai lançar um sinal para a torre de transmissão, que sempre são bem altas e também instaladas em cima de prédios, em cima de montanhas. Por que isso? Por que elas têm que ser bem altas? Isso é um fato interessante. para vencer a topografia dos continentes, montanhas, cordilheiras, e alcançar, assim, uma longa distância, nada interrompendo, nada passando à frente do sinal, obstruindo o sinal. Então, esse sinal, ele sai por visada até a outra antena. É um sinal em linha reta, certo? Em linha reta, né? E aqui, meus amigos, aconteceu uma coisa incrível, né? Porque o cara está na ilha de Cabo Verde, certo? Ali na África. E ele conseguiu, sem antenas retransmissoras, enviar um sinal de uma distância incrível, né? A mais de 4 mil quilômetros até a Irlanda, sem a utilização de outras antenas de retransmissão, para amplificar o sinal. Então, o sinal saiu da casa dele e foi direcionado, foi reto até a Irlanda, né? Mais de 4 mil quilômetros. Daí, você tem que se perguntar, imagine se a Terra fosse uma bola, isso seria possível? Não, não seria possível. Por quê, meus amigos? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tem um modelinho da Terra Bola loucona aí, né? Da bola maluca giratória, né? Então, você imagina assim, vou dar um exemplo para você. Imagine o melhor sniper do mundo, o melhor atirador do exército americano. Ele conseguir acertar um alvo a 4 mil quilômetros. Imagine que esse alvo é a antena do cara que está lá na Irlanda. Ele está aqui no Cabo Verde. Só que, para piorar, meu amigo, acertar um alvo a 4 mil quilômetros, né? Se fosse possível, o cara teria que ser assim, praticamente um olho de águia. Sei lá, cara. A 4 mil quilômetros, imagina o tamanho que ia ficar o alvo, né? Ia ficar minúsculo, né? Mas tudo bem. Então, imagina que o atirador está aqui, Cabo Verde, e o alvo dele é essa antena aqui. E daí você tem a curvatura da Terra, né? A suposta curvatura. E daí, para você conseguir acertar esse alvo, o projétil, né? Que é o seu sinal, teria que seguir em zig-zag. Zig-zagueando, ó. Ó, zig-zagueando, batendo na ionosfera, como eles falam, né? A gente já vai falar sobre isso, né? Batendo na ionosfera, sendo refletido para o chão. Aqui teria que ter outra antena, para retransmitir esse sinal de novo para a ionosfera e bater de novo na outra antena. E ir de novo, e ir de novo, e ir de novo, e ir de novo. E o projétil, o sinal, acertar essa antena aqui. Meu amigo, e todo mundo sabe que ondas eletromagnéticas não fazem curva, tá? Você imagina uma onda eletromagnética assim, ó. Imagine um lago, certo? Um lago sem vento, água bem paradinha. Você joga uma pedra no meio desse lago. Vai criar aquelas ondas. A onda eletromagnética se comporta daquela forma ali, meu amigo. Certo? Ela vai se propagando até chegar no determinado lugar. Que nesse caso aqui foi, né? A Irlanda, certo? A mais de 4 mil quilômetros de distância. Então, esse feito aqui foi adjetivado como um recorde por esse motivo. Que ele foi transmitido por cima do mar, cara. E no mar não se tem antenas boiando. Não se tem antenas boiando, certo? Então, sim, acontecem transmissões mais longas por cima dos continentes. Só que nos continentes você tem antenas retransmissoras, né? Amplificando esse sinal para outra antena e para outra antena até onde você quiser se comunicar. Certo? Então, mais aí uma prova, certo? Da terra plana, cara. Um sinal divisada, certo? Saindo de uma antena em linha reta para outra antena, certo? Olha aqui a utilização, a polarização horizontal, certo? Recebendo um sinal em linha reta de mais de 4 mil quilômetros. Lembrando que se esse sinal divisada fosse no globo, o próprio globo iria obstruir, né? Porque você teria um globo em meio às duas antenas. A curvatura, né? A suposta curvatura da Terra. Certo? Então, esse negócio, galera, esse negócio de ionosfera, certo? Sinal refletido pela ionosfera, é balera, meus amigos, tá? É balera. Eu quero ver um experimento, tá? Onde uma camada eletricamente carregada por íons reflete um sinal eletromagnético. Cadê esse experimento? Cadê esse experimento? Outra mentira do globo. Eu quero ver um experimento onde uma luz eletromagnética, aí com fótons, que eles dizem que existe um fóton, né? Ou é onda eletromagnética a luz, ou é partícula. A gente já sabe, já provou que partícula, fóton, não existe, tá? É uma onda eletromagnética. Mas eu queria ver, na teoria dele, certo? A luz do Sol sendo parada, bloqueada por um campo magnético, né? Que nem eles falam, né? Então, eles dizem o quê? Eles dizem que você tem a troposfera, né? A estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera e a magnetosfera, né? A magnetosfera que bloquearia as ondas do Sol no modelo deles, né? Puxando para os polos, né? Criando as auroras boreais e austrais. Mas cadê esse experimento? Não se tem esse experimento. A gente só tem que acreditar no que os caras dizem. É? Pois é. Né? Tem que acreditar daí? Só no que eles dizem, né? E daí tem mais uma camada ainda, né? Que é a heliosfera. O que seria a heliosfera? Olha bem. A heliosfera é o seguinte, né? Nós temos a nossa atmosfera, ou atmosplana, né? Com várias camadas, certo? A heliosfera seria a atmosfera do Sol. E nós estaríamos dentro da atmosfera do Sol. É cachaça, meu amigo. Isso é maconha. Desculpa, isso aí é... Pensamento psicodélico, isso aí, cara. Nós estamos dentro da atmosfera do Sol, na heliosfera. Isso é cachaça, meu amigo. Isso é doideira. Pensa comigo. Não seria o Sol, claro, bem menor, que estaria dentro da nossa atmosfera? Na ionosfera, por exemplo. Na ionosfera. A gente sabe que o Sol é um gerador elétrico. Seria ele o responsável por ionizar essa camada com eletricidade? Não é muito mais plausível que isso? Que essa teoria deles aí? Pensa comigo. E olhe bem pra essa imagem aqui. Onde você acha que se comporta melhor um sinal divisada? Uma onda eletromagnética? Aqui nessa coisa ridícula aqui? Numa bola maluca? Ou aqui? Num plano estendido? Aonde? Pensa um pouco. Pensa um pouco. Então, meus amigos. Raciocínio lógico, cara. É isso que as pessoas precisam pra acordar. Pra ter o despertar da consciência humana. Voltar. Voltar pro seu eu. Viajaram muito aí na ideia dos caras. Você tem que voltar pro seu eu, cara. Você tem que ter um despertar da consciência humana. Aflorar aí o seu senso crítico e questionador. Que eu tanto falo aqui. Pra você despertar, você tem que ser um... Pra ser terraplanista, meu amigo. Você tem que ter um senso crítico, um senso questionador apuradíssimo, meu amigo. Não é qualquer um que te engana, não. É muito difícil terraplanista ser enganado. Ou você vai continuar aí, sendo um corno da NASA. Desculpa falar. Sendo um corno da NASA. Sendo enganado, né? Todo corno é enganado. Essa é o que eu quis dizer, né? Certo, meu amigo? Então, larga a mão dessa cachaça desses caras aí, meu amigo. A Terra é plana. Não tem como refutar a Terra plana. Não tem. Se tivesse alguma coisa que refutasse a Terra plana, eu não seria terraplanista, cara. Passando aqui perseguição, xingamentos aí. A todo instante desses malucos aí, desses nazanáticos nojentos aí, desses globonáticos aí. Sendo ameaçado toda hora aí. Certo? E complicado. Então é isso, meus amigos, né? Tem dúvidas? Lê a Bíblia, cara. Tá em Gênesis. A Terra plana tá em Gênesis. Nós, terraplanistas, defendemos o formato bíblico da Terra, a cosmologia sagrada. Então é isso, fiquem todos com Deus, acompanhem aí os nossos vídeos durante o dia e até o próximo vídeo. Valeu!